Vamos agora iniciar um trecho composto por terceira faixa adicional destinada para os veículos mais lentos. Saliento que as pessoas têm um pouco de dúvida. Muitas pessoas acham porque na placa tem um desenho de um caminhão, aí acham que ali à direita é o lugar do caminhão. Não, muito pelo contrário. A terceira faixa adicional, ela é para a utilização de qualquer veículo que esteja lento. Tá bom? É isso. Eu estou aqui na minha retaguarda, vou dar a seta para a direita que tem uma ranja querendo fazer a passagem. Vamos agora retroceder à posição anterior. Esse trecho aqui é muito crítico, você tem que analisar realmente se vale a pena fazer a manobra. Você tem que observar a parte frontal porque infelizmente os imprudentes fazem a ultrapassagem no trecho proibido, com isso te tornando no risco de tomar uma cacetada frontal. Temos aqui a placa a 80 km por hora. Estou sempre antenado no meu retrovisor, não tem ninguém na minha retaguarda. E é isso aí, são essas informações importantes, tá bom? Vale a pena a gente se ligar, se antenar nas possibilidades, porque somos seres humanos e estamos suscetíveis a todo tipo de risco. Quero agradecer a todos pela fiel visita, esse apoio que me motiva a elaborar bons conteúdos. Temos aqui a Scania Streamline passando aqui à nossa esquerda. O que eu falei a vocês é isso aí, imprudente, fazendo ultrapassagem na dupla faixa contínua, no término de uma curva. Mas é isso que eu falo. Eu falei anteriormente que seria impossível viajar 300 km sem ao menos ver um acidente, pois é. Na questão imprudência, você não consegue rodar, desculpa aí pessoal, você não consegue rodar 10 km sem ver uma imprudência. Valeu galera, que Deus abençoe todos vocês, saudações e até as próximas oportunidades. Quero só finalizar o vídeo vendo essa carreta aqui, esse Constellation, é isso aí, Constellation da Vox. Profissional aí trabalhando, esse amarelinho aí, amarelo de aço dos Correios, Sedex mandou, chegou. Se chega, só Deus sabe, mas até então a finalidade é chegar. Valeu galera, Deus abençoe. Tchau, tchau.